O que é sofrer isso aqui é garantir Chama na família E não me passa a ir É claro que pra mim é doer No lugar de um e outro Vindo de novo É que eu te sinto a Deus E sempre com a boca eu vou perder Vindo de novo É que eu te sinto a Deus Veja que pra mim é doer Eu sempre me conheço 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 Eu sempre com a boca eu vou perder Toda a vida eu vou perder Com a boca eu vou perder Eu sempre me conheço Amém. 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 Amém.